E oi gente, tudo com vocês? No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vim trazer a lista oficial dos pets mais valiosos aqui que já passou pelo Natal do Adopt Me. Os pets que já passou pelo Natal do Adopt Me em ranking de valor. Esse vídeo é muito interessante pra você aí, porque você fica sabendo o valor de cada um, o que cada um vale, qual é o top dos top, qual é o que menos vale. Então esse vídeo é bem importante e também traz muito estudo nele, né? Porque eu tenho que saber quais são todos os pets e ainda colocar todos em ranking. Então é muito difícil trazer vídeo assim pra vocês, mas eu vi que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Então se você é rapaz, já vai deixando o like no vídeo que está no canal e bora lá pro vídeo. E também se vocês quiserem, eu posso estar gravando um vídeo desse quando o Natal terminar, né? Quando eu estar gravando um vídeo desse aí com os pets mais valiosos do Natal 2023 do Adopt Me. O que vocês acham, hein? Mas bora começar sem enrolar, porque são 39 pets, então é muita saliva aí pra gastar nesse vídeo. Então bora lá. Bom, nem o último lugar no número 37, vem aí o pônei, sim, o pônei vinormal, aquele lá pônei do Natal do ano passado. Gente, aquele pônei eu tenho uns mil no meu inventário, aquele pônei, meu Deus do céu. É infeliz estar na última posição. Logo mais, vem o arminho que também é do Natal do ano passado, né? Ele era bem baratinho, era 9 mil gingerbreads, então ele é bem baratinho. Ele vem aí na posição 36. Na posição 35, finalizando o top 3 de pets com menos valor do Natal, vem aí a moça. Nossa, gente, eu acho a moça tão bonitinha, mas ela aí tá em 35. Ela era da caixa de 2021. Eu acho que ela não deveria estar nesse lugar, porque o preço da caixa de 2021 era bem caro. Na verdade, tudo daquele evento era caro, gente. Quem participou do Natal 2021 sabe que tudo era caro. A infração naquele Natal tava nível alto demais. Então eu acho que a moça deveria ter mais valor, porque a caixa tava cara. A caixa tava cara. Enfim, em 34 posição, vem aí o Olaf, nosso bonequinho de neve. Eu amo ele. Foi o primeiro pet que eu comprei no Natal 2020. Tem vídeo aqui no canal de eu comprando ele, né? No Natal. Ele é muito fofo, o Olaf, gente. Muito lindinho, o Olaf. Eu tô com o Emmanuel aqui pra ele não. Mas ele é muito fofo. Eu acho que ele deveria ter mais valor. Deveria ter mais valor, o Olaf. Todos com o Olaf. Mas enfim. Aí finalizando agora o top 5 de pets menos valiosos. Vem aí no número 33. A rena de gengibre. Confesso que essa me impactou. Por que me impactou? Porque a rena de gengibre foi a dona do passado do calendário, né? A rena de gengibre, ela era de graça, tá? Mas ela só ficou durante um dia pra pessoa pegar. Um dia. Se não pegar nesse dia, não pega mais. E era no Natal. Tipo assim, no Natal as pessoas tão viajando. Tão fazendo outras coisas. Não tão jogando em casa. Então, eu acho que não foi tanta pessoa que pegou a rena. Mas era de graça, né? Então, é. Tem esse ponto. E ela aí tá em uma posição bem rebaixada. E ela é ultra rara. Tá um pet ultra raro tá nessa posição. É porque ela realmente não tem valor. Mas aí, vamos aí pro meu injustiçado. Pro meu lindinho. Que eu tenho ele mega. Inclusive, ele irá pro canal, né? Dia 24 de dezembro. Irei dar ele grátis aqui pra algum de vocês. Leopardo da Neve, gente. Irei dar ele grátis mega pra vocês. Olha, o megão. Ele tá aí no 39. Ele era o mais barato de 2021, gente. Era tudo caro. Ele era o mais barato. Mais barato entre aspas, né? Porque ele é muito caro, gente. Em 2021, a única coisa que eu consegui fazer foi comprar ele e comprar uma caixa de moça. Porque tudo caro. A infração tava lá em cima. Tava tudo caro. Enfim, em 31 posição, temos aí a moça de verão, né? Temos aí a moça de verão. Espeita aqui. Eu achei ele lindo. Ah, uma pessoa me deu de presente. Eu sei quem foi. Eu agradeço a pessoa por ter me dado esse pet. Eu sei quem foi. Não vou citar ela no vídeo. Porque talvez eu não queira ser citado no vídeo. Mas, ao mesmo tempo de presente, eu agradeço muito. Porque esse pet aqui é um pet que eu sempre quis, gente. Eu acho ele tão lindinho. Galera, que pet esquecido. Esse é o pet mais esquecido do Adopt Man. É esse que é o pet mais esquecido. A moça de verão. Mano, eu vou até prentar. Esse é o pet mais esquecido. Não é nada. É esse aqui que é o pet mais esquecido. Eu nunca vi ninguém com ele. Meu Deus, ele é o mais esquecido. Ele é o mais esquecido. Não tem até o cão praticar mais lembrado do que ele, eu acho. Mas, enfim. Aí, em 30 posições, vem aí o leão das cavernas, né? Deixa eu equipar aqui o leopardo mesmo. Mas, aí, em 30 posições, vem o leão das cavernas do ano passado. Eu fiz nenhum vinho. Eu truquei por um dragão, dragão fantasma com um Scorning, isso. E aí, em 29 posições, vem o Alf Islandês. Em 28 posições, vem o Robin, o pet de 2019. Gente, o Robin é o pet comum, né? Do ovo lá de Natal. E tá nessa posição. Tá na frente de muitos pets. Em 27, vem o boi mascarado. O boizinho que muita gente... Nossa, ele é esquecido demais. Em 26, vem o irmãozinho dele, o Linf, né? Que também é esquecido. Em 25, vem o Pônei Ultra. O Pônei Ultra tem mais valor que o Linf e o boi amascarado? Eita, isso me compreendeu. Enfim, em 24, vem o Husky. Eu amei aquele cachorro. Em 23, vem o Carneiro. Em 22, vem o Lobo. Em 21, vem o Yeti. O único pet da Optima junto com o Yuli, que é o cachorro-lareira. Lareira, que tem Y no nome, representando o Iaias. E empatado com o Yeti, tem o São Bernardo, né? Que dá pra pegar de graça no calendário. De 2021. Em 20, vem o Pônei Leg. Em 29, vem a Bola de Neve. Bem baratinha. 99 Robux. Eu fiz ela, né? Um inclusive, bem baratinha mesmo. Em 18, vem o Rinoceronte Peludo. Em 17, vem o Urso Polar, nosso Urso Polar. Em 16, vem a Mariposa de Gelo. Em 15, vem a Morsa Dourada. Morsa Dourada e outro pet esquecido também. Em 14, vem o Ganso. Gente, eu não sei se o nome do pet é Ganso. Mas é uma ave que veio no Ovo de Natal. Eu esqueci o nome do Bendito Pet. Eu acho que é Ganso. Enfim. Aí tá. Em 13, vem a Reininha. Em 12, vem a Coru Invernal. E, gente, se tem uma Coruja Invernal, por que não tem uma Coruja Invernal? Hein? Hein? Ah, uma ideia. Tem Coruja Invernal, tem que ter Invernal no próximo Halloween. É 2024 do Adopt Me. Aí tá. Em 11, povo e fã, vem o Lobo de Gelo, cara, derrubou o ano passado. E agora entramos no Top 10 de pet mais valiótos aí do Natal de 2023. Natal de 2023, não. De todos os natais do Adopt Me. Bom, em 10, povo e fã, temos aí a Raposinha Ártica. Gente, eu amava esse pet. Eu amo, né? Esse pet é muito lindo, a Rapos Ártica. E no lugar, veio o Puffin. Gente, que pet caro. O pet de 2019, pet caro. Eu nunca tive ele. Meu sonho. O meu sonho no Adopt Me é ter ele. Eu quero muito ter ele. Eu nunca tive ele no inventário. Eu quero muito ter ele, né? O nome dele é Puffin. Aqui, eu acho que é Papagada do Marra, né? A tradução é Papagada do Marra. Não sei. Em oitavo lugar, vem o Mufuranho. Em sétimo lugar, vem o Ice Golem. O pet de Robux de 2021, do Natal. Eu acho que ele era 800 Robux, né? Eu gosto muito do Ice Golem. Eu acho bem bonito. Em sexto lugar, não entra no top 5. Mas é sexto lugar, vem aí. O Frost Fury. Isso mesmo, o Frost Fury aí. Um pet leg, né? Do Natal. E agora sim, entramos no top 5. Em quinto lugar, vem o nosso querido Bate de Morango. Isso mesmo, o pet de Milobux, que veio ano passado aqui com o Adopt Me. Em quarto lugar, vem o nosso Dalmata, empatado com o ovo de Natal. O Dalmata e ovo de Natal na mesma classificação no quarto lugar. E agora sim, entramos no top 3. Diga nos comentários qual você acha que é o número 1 desses pets, né? Eu acho que tá bem na cara que é, né? Eu até anunciei logo o Tobinho, porque tá tão na cara que não tem por que eu saber suspense. O pet mais valioso do Natal de todos os tempos do Adopt Me é o Frosted Dragon. E eu tenho... Nossa, eu acho que nenhum pet vai conseguir superar ele. E agora sim, vamos aqui pra disputa entre seguindo e terceiro lugar. Em segundo lugar, temos o Alci. Alci, meu Deus, Alci não. Em segundo lugar, temos o Ouriço. E assim, deixando em terceiro lugar, nossa queridinha Rena Ártica. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixe muito like. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.